Olá a todos argentinos e argentinas, queridos irmãos. Venho aqui de última hora anunciar minha candidatura para presidente da Argentina, já que não estou podendo me candidatar no Brasil devido a alguns energúmenos aí, tá ok? Se a eleição estiver pau a pau aqui, eu levo vantagem, porque sou o imbrochável. A Argentina é um país fantástico, que eu gosto muito. O único problema é que tem argentino demais aqui, pô. Nunca vi isso. Assim não dá. Tem muito argentino. Se for eleito presidente da Argentina, prometo, vou tirar o título da Libertadores do Fluminense e dar para o Boca Júnior. Irmãos argentinos, se eu for eleito, os alfagiores terão muito mais doce de leite. E as empanadas argentinas terão mais carne e mais azeitona, tá ok? Aê! Queridos irmãos, se eu for eleito presidente, vou pintar a casa rosada de azul, porque azul é cor de menino, rosa é cor de menina e de maricônes, tá ok? Sem preconceito, tá ok? No tocante economia, sei que a situação de vocês está mais feia que o Teve chupando limão. Mas fica tranquilo. Se eu for eleito, vai ficar tudo joia. Quer dizer, não, joia não. Guarda essa parte que dá problema aí, tá ok? No tocante a território e diplomacia internacional, prometo que se for eleito, vou devolver para a Argentina as Ilhas Maldivas. As Ilhas Malvinas, presidente. Oh, não importa. Vou armado com meu três oitão lá na Inglaterra e irei trazer para a Argentina as Ilhas Malvinas, as Ilhas Maldivas e as Ilhas Malditas e qualquer tipo de ilha aí, tá ok? Se for eleito presidente da Argentina, vou tirar o Messi da seleção, porque ele chuta com a esquerda, então deve ser esquerdista, eleitor do nove dedos, tá ok? Queridos irmãos, vocês não precisam de Messi, precisam de Messias. Jair Messias Bolsonaro, um capitão de verdade. Tenho certeza que serei aqui na Argentina mais que uma Evita Peron. Inclusive, vou cantar até minha música aqui. Não chores por mi cloroquina, Lá 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 lá, Eu sou um mito, sou imbrochável, Digo tá ok? Obrigado. E é por isso que eu digo, Argentina acima de tudo, Timituri em cima da carne, Pão em cima do choripã, E doce de leite, Alfajores de todos. Muito obrigado. Graças, graças. Pode te lascar aí, tá ok?